Nas últimas aulas, só diminuir aqui, nas últimas aulas a gente aprendeu um pouco sobre o processo da endocitose e da exocitose, a gente aprendeu que o processo da endocitose vai envolver tanto o processo da fagocitose, a gente tem que entender que esse processo da endocitose geralmente ela está muito correlacionada com o tipo de receptor ou algum tipo de substância que ela vai ser uma mediadora, ou seja, ela vai ligar os dois pontos em apenas um, para onde a gente vai ter a formação desse vacúolo, primeiramente a membrana plasmática, ela invagina e o citoplasma cria duas projeções, onde a gente chama eles de pseudópedes, certo? Aí o que vai acontecer? A união desses dois pseudópedes forma uma coisa que a gente chama de... A união deles aqui vai formar aqui um fagossomo, não é isso? A união desses dois e a união desse fagossomo, ou desse vacúolo fagossomo que vai formar justamente o vacúolo digestivo, para onde vai degradar isso aqui. Então nesse primeiro momento eu tenho a endocitose ou fagocitose e por último aqui a gente tem a exocitose, você vê que é uma liberação de uma vesícula, então foi como eu estava só relembrando, então como a gente, isso acontece muito o que? Com células nervosas, por quê? Porque no interior das células nervosas, finge que isso aqui é um neurônio, então a poção terminal do neurônio a gente chama o que? De terminal axônico, não é isso? Só puxar na gaveta. Então o que acontece? Lá no núcleo do neurônio ele projeta, ele cria aquela sinapse, aquela sinapse ali vai ser conduzida lá naquele axônico, aonde vai conduzir um impulso nervoso, não produz, ele apenas conduz um impulso nervoso, quando chega aqui no final o que ele vai fazer? Ele vai liberar esse impulso, esse impulso ele é liberado como? Microscopicamente, através de vesículas cheias de neurotransmissores. Então você observa que o processo da exocitose, ela está envolvida no processo de neurotransmissão, certo? Na realidade os dois vão estar envolvidos nisso aqui. E aqui a gente... Peraí, deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está chegando, peraí. É que para vocês não apita, a maconinha apita, quando o pessoal entra. Entrou? Bom, boa noite, Gisele. Legal? Aí aqui a gente foi e falou, e fora isso a gente também tem o processo da pinocitose. Porque a pinocitose é o quê? É justamente a gente conseguir captar pequenas gotículas no meio extracelular. E essas gotículas, o que ela tem dentro, no interior delas? Elas têm dissolvidas o quê? Pequenas substâncias sólidas. A gente chama de soluto. Então elas conseguem captar, elas fazem aqui um vaculo. Esse vaculo aqui, nesse caso aqui não é um fagossomo que a gente vai criar. A gente criou aqui um pinossomo. Não é isso? E aí a gente vai ter a inoculação, mas também a gente consegue fazer a saída dele. E aqui a gente vai ter na exocitose. A exocitose, a gente vê que a gente tem uma ligação da membrana plasmática. Por isso que a membrana plasmática, nesse primeiro processo, ela fica mais robusta. E depois, há o desprendamento dessas substâncias. Mas só que tem uma coisa aqui que é importante a gente falar. A gente tem uma coisa que a gente chama de transitose. Qual a diferença da transitose em comparação à endocitose e à exocitose? De maneira simples e resumida aqui para a gente relembrar. A endocitose é o quê? Eu justamente introduziu uma substância para mim. Seja ser sólida ou seja ser líquida. E a exocitose é o quê? É eu liberar esse tipo de substância. Não é isso? Estou resumindo esse rodeio. Só que a gente tem um processo que a gente chama de transitose. O que significa o processo da transitose? A transitose é nada mais nada menos do que o percurso que aquela substância faz. Aonde? No interior da membrana plasmática daquela célula. E novamente ela vai ser liberada aonde? No meio extracelular. Só que para isso aqui acontecer, esse processo, ele é mais comum que uma célula epitelial. O que é uma célula epitelial? Células epiteliais são células que constituem a superfície de um tecido. Então isso a gente chama de célula epitelial. Geralmente, esse processo é mais comum aonde? Nos vasos sanguíneos. Então essa imagem aqui que você está vendo é um vaso sanguíneo. Ele foi cortado. E aqui você vê o lúmen do vaso. Ou seja, aqui você vê a célula que forma esse vaso. Então o que acontece? Nesse interior aqui, esse lúmen, perdão, eu falei que lúmen é isso aqui tudo. Falei errado aqui. O lúmen é esse cara aqui. Esse lúmen aqui, esse buraco, é onde está passando o que? A corrente sanguínea. E todo esse tecido aqui é o tecido epitelial de um vaso sanguíneo. Tá, agora melhorei, agora aqui minha fala. Espera aí que está chegando mais gente aí, aguenta aí. Chegou a Tawani. Chegou o Bruno. Beleza. Tu na paz, Tawani? E aí, tudo bom, Bruno? Boa noite. Tudo legal? Estou cansadíssimo. Mais fácil, né? Estou bem, graças a Deus. Estou na paz. Então, estava começando aqui agora. Eu vou voltar aqui para vocês dois aí que chegaram agora. Daqui a pouco todo mundo pega logo no início. Vou voltar aqui, então fica tranquilo. Tá? Olha só. Vou voltar aqui a explicação, tá? Para todo mundo pegar no início. Se bem que eu falei tem pouco tempo, né? Falei o quê? Tem três minutinhos que eu falei. Não, olha só. Cadê onde eu estava? Tá. Escuta aqui. Não, deixa eu fazer um resumo que foi melhor. Ó. Na nossa última aula, né? Presta atenção agora aqui, ó. Vou começar aqui agora. Então, se liga. Na nossa última aula, só vou resumir. A gente aprendeu um processo que a gente chama de endocitose. E a gente aprendeu um processo que a gente chama de exocitose. De maneira resumida, a gente aprendeu que a endocitose, né? A capacidade aonde a membrana plasmática tem de captar substâncias, né? Seja ela substâncias sólidas, aonde vai fazer o processo da fagocitose. Ou substâncias, né? Que estão dissolvidas, né? No meio extracelular. Aonde a gente chama de um processo de pinocitose. Certo? Essa é a diferença entre um e o outro. A diferença também, né? Tô resumindo. É que quando a gente faz o processo da fagocitose, forma aqui um maluco que a gente chama de fagossomo, né? E na pinocitose, forma um cara que a gente chama de pinossomo. A gente fez até exercício sobre esses dois, né? Todos esses dois processos, tanto de pino como de fago, eles vão estar envolvidos o quê? No processo da endocitose. Isso a gente já viu, né? Na última aula, a gente viu que um perde membrana plasmática, outro não perde membrana plasmática. Isso a gente viu tudo nos exercícios que a gente fez, né? Pois bem. E a gente também vai ter o processo da exocitose, né? O que seria a exocitose? Ó, esse desenho aqui já vai me explicar muito bem. A exocitose é o quê? A capacidade aonde a célula tem o quê? Em liberar substâncias. Então, por exemplo, células nervosas, elas conseguem liberar substâncias para quê? Para outros... Perdão. Para outras células nervosas. Nesse caso, o que é os neurônios. Então, eu estava falando para o pessoal... Vocês entraram logo aqui. Eu estava falando para o pessoal o seguinte. Vamos fingir que isso aqui, essa imagem aqui, fosse o terminal de um neurônio. Então, você tem lá, né? Lembra aí na gaveta aí. Você tem lá o neurônio. Então, você lá na parte de cima, você tem o corpo celular. No centro do corpo celular, você tem o núcleo. Nas periferias daquele corpo celular, você tem os centríolos. Onde eles têm justamente a função de captar os neurotransmissores. Para quem esqueceu, neurotransmissores são substâncias liberadas por neurônios. Que eles têm a função de enviar uma mensagem. Onde vai fazer o processo da sinapse. Inclusive, a gente tem a química, onde tem a divisão. Existe uma fenda. A gente chama de fenda sináptica. E a química, onde nós temos projeções, o que? Comunicantes. Onde eu não tenho esse afastamento. Por isso que chamo de sinapse elétrica. Então, retornando aqui ao que eu estava falando com vocês. O que acontece? Então, quando o camarada, né? Perdão. Quando a célula libera essas substâncias. Isso a gente vai chamar de processo de anocitose. É comum apenas na célula nervosa? Não. Negativo. Ela também é comum, o que? Em tecido digestivo. Então, as células da macuosa gástrica. Elas são importantes. Por quê? Porque elas vão liberar justamente hormônios gástricos. A gente tem ali a gastrina. A gente tem ali a pepsina. A gente tem ali a... Como é que é o nome daquela? Aquela doidona lá. Chama até de CCK. Lembrei. Agora eu estou me esquecendo. Colicistocinina. Pronto. Lembrei. Então, são... Às vezes eu esqueço aqui. Então, são hormônios assim que são liberados através desse tipo de processo. Então, a gente aprendeu isso. Só que existe uma coisinha aqui que é importante a gente falar, que quase não se fala muito. Quer dizer, muito difícil se falar. A gente chama de transitose. Qual é a diferença da transitose para os dois agora que eu acabei de te explicar? A diferença é muito simples. A diferença é que a transitose... O que vai acontecer? A substância... Ela é captada... E ela passa por dentro da membrana plasmática da célula. E depois ela é liberada novamente ao quê? Ao meio extracelular. Então, ela passa por dentro dessa célula. Ou melhor, por dentro dessa membrana plasmática. Se você reparar bem, todos os lados são extracelulares. Todos os lados são extracelulares. O único lado que é intracelular é esse aqui. Então, o que acontece? Isso é comum em que situação? Em que tipo de célula? Célula que nós chamamos de células epiteriais. O que é uma célula epiterial? Estava falando agora. Célula epiterial é uma célula de revestimento. É uma célula de superfície. Epitério. Epi acima. Acima do tecido. Então, o que acontece? Em células epiteriais, é mais comum da gente ver esse processo. Mas especificamente, que tipo de célula epiterial? As células epiteriais que recobrem o vaso sanguíneo. Então, essa foto aqui, não fica olhando, não fica lendo essas caixas aqui de diálogo, não. Deleta isso aqui. Só foca no desenho. Então, essa imagem aqui, se você ver, a gente tem aqui um lúmen. A gente tem um buraco aqui. Então, o que acontece? Isso aqui é a parte de dentro do vaso sanguíneo. Então, aqui, onde eu estou fazendo com essa seta aqui, é onde está passando o quê? O sangue. Certo? E essa parte aqui é a parte que é extracelular. Tudo bem? Então, as duas aqui estão para o lado quê? De fora dessa célula. Então, o que acontece? Vamos lá. O que vai acontecer nisso aqui? O nosso sangue, ele precisa de uma constância para a gente ter um fluxo sanguíneo. O que é fluxo sanguíneo? A velocidade por onde ele vai percorrer as artérias e veias. Além também das suas ramificações. Então, esse fluxo tem que ser constante e a pressão também tem que ser constante. Então, essa pressão é controlada por essas artérias e veias através de determinados hormônios. Por exemplo, eu tenho um hormônio que a gente chama de óxido nítrico. Eu bato nele direto com vocês. A gente chama de óxido nítrico. Qual é a função dele? A função dele é justamente fazer o quê? A vasodilatação ali das artérias. O que é vasodilatação? Vasodilatação é a capacidade que um vaso sanguíneo tem em aumentar o quê? O seu calibre, o seu lume. Para quê? Porque ele aumenta, ele se dilatando, eu aumento o quê? O fluxo sanguíneo, eu tenho um aporte maior de sangue ali naquela região. Tudo bem? É como, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem que, você tem 6 litros de água, né? E aí, pô, você tem que colocar esses 6 litros numa garrafinha pet. Estou dando exemplo, você sabe que vai transbordar. Mas, pô, a garrafinha tem um buraquinho pequenininho. Agora, se você pegar um balde, você vai encher o quê? Com maior velocidade. Por quê? Porque aquilo ali está mais dilatado. O diâmetro é maior. Então, por isso que a gente tem que ter justamente esses processos. Então, o que acontece? No processo da transitose, que geralmente é comum em célula epiterial, mais especificamente em células epiteliais, que recobre o vaso sanguíneo, ok? Como vai acontecer? Eu tenho uma partícula aqui, ok? E essa célula, ela faz um vaculo. Ela capta essa célula. Essa célula, não, perdão. A célula capta esse soluto, desculpa. Quando ele vai ser difundido ali com a membrana plasmática, ele capta um pouco dessa membrana. E logo em seguida, ele é liberado através do líquido extracelular. Então, essa capacidade que eu tenho em fazer, dá-se muito através de células epiteliais. Tudo bem? Tranquilo? Então, em células epiteliais de vasos sanguíneos, eu consigo fazer isso aqui, nesse processo. As demais células conseguem fazer? Não. É mais comum em células epiteliais. Tudo bem? Aquelas outras duas processos, a gente já falou em que em células a gente observa mais. Mas a transitose, a gente vai observar muito em célula epiteliais. Tudo bem? Tranquilo? Quer fazer alguma pergunta? Diga aí. Ih, já tem já a caixa de mensagem aqui. Vamos ver. Ah, não. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Bruno? Ninguém? Pô, professor, por que você me chamou? Porque geralmente tu pergunta pra caramba. Tô falando no bom sentido, tá? Não tô falando no sentido ruim, não. Ninguém? O que que tem os slides? Você mandou pro e-mail da turma? Como assim? Ih, Rafa, não sei. Eu mandei pra plataforma. Os slides eu mandei pra plataforma. Aguenta aí, rapidinho. Pera aí. Calma aí. Deixa eu pausar aqui o vídeo aqui de todo mundo. Então, ó. Vou voltar aqui a gravação, ó. Pronto. Voltei aqui a aula. Então, ó. Só recapitulando, né? Eu vou explicar o processo da transitose. Então, a gente sabe, né? Lembrando. Tu sabe que a endocitose, a capacidade que você tem o quê? De absorver. Absorver ali os conteúdos. Seja sólido ou líquido. Então, tá absorvido. E a exocitose é o quê? Você expulsa, né? Você vai expulsar as coisas ali que você não conseguiu digerir, né? Ou, não somente como você não conseguiu digerir, mas também ali pra você liberar alguma substância. Por exemplo, neurotransmissor ou hormônio, né? Por exemplo, hormônio gástrico ali e tudo mais. Mas veja, existe um outro processo que é interessante a gente saber. Tem um processo que o quê que vai acontecer? É um processo que a célula, ela tem a capacidade de pegar uma substância. Essa substância, ela tá no meio extracelular. Ela pega essa substância, transporta, tá? Pra dentro do interior dela. Lá pra dentro do interior dela. E depois ela joga novamente essa substância aonde? Pro meio extracelular. Então, se você reparar bem, essa vesícula, não vou ficar gesticulando aqui não. Vou jogar aqui pra imagem que fica mais fácil. Se você reparar bem, esse soluto aqui, né? Que no caso tá até como imunoglobulina A. O quê que acontece? Ele tá transitando por dentro da célula. Ele transita por essa célula aqui. Tá transitando. Então, o quê que acontece nisso aqui, ó? Aqui eu tenho um espaço extracelular. Tá? O espaço aqui extracelular, perdão. E aqui eu tenho um líquido aqui extracelular. Então, o quê que vai acontecer? Só... Deixa eu só aceitar aqui o pessoal aqui, peraí. Pronto. Então, o quê que vai acontecer? Geralmente a célula que consegue fazer isso é a célula de tecido epitelial. Então, por exemplo, você tem um vaso sanguíneo aqui. Aqui eu tenho, né? Um espaço extracelular. Aqui eu tenho o líquido extracelular. Então, o quê que essa célula epitelial vai fazer? Ela pega justamente essa substância, tá? Ela faz aqui um processo de endocitose. Lógico, né? Por que que é endocitose? Porque ela vai captar isso aqui. Então, tá certo. Isso aqui é um soluto. Então, é endocitose que tá direitinho. Só que o quê que acontece? O material vai se fundir, tá? A membrana plasmática. Para justamente facilitar o quê? A liberação dela. Então, quando você tem a fusão desse soluto no interior de uma membrana plasmática e logo em seguida eu tenho a liberação desse soluto aqui, ou melhor, dessa substância, para o meu extracelular, a gente chama de transitose. Por quê? Porque essa vesícula, ela tá percorrendo. Ela percorre isso aqui. Diferentemente, tá? Diferentemente do processo da endocitose. Por quê? Porque a endocitose... Olha só o que que acontece, ó. Você tem uma vesícula aqui, mas logo em seguida eu tenho o quê? O lisossomo. Então, eu consigo o quê? Degradar. Sim ou não? Você degrada essa substância. A mesma coisa também vai acontecer aqui com a penocitose. A célula vai se fugir ao lisossomo, onde as enzimas o quê? Vão degradar o soluto. Né? A mesma coisa também acontece com a exocitose. Né? Então, você tem isso aqui. Você libera. Só o que que acontece? Aqui na transitose, não. Você não tem nada disso. A única coisa que você tem o quê? É o percurso, né? Dessa vesícula aqui. Eu não vou degradar ela. Eu não vou destruir ela. Muito pelo contrário. Eu só estou englobando essa substância para o quê? Para facilitar o quê? Quando eu for desprezar ela no meio extracelular. Então, isso é mais comum que em célula lepiterial. Por que na célula lepiterial? Porque vamos supor que isso aqui é um vaso sanguíneo. E é um vaso sanguíneo. Então, o que que acontece? Eu capto esse soluto. Quando eu jogo ele na membrana plasmática, né? Ou seja, ele está aqui interno. Essa vesícula está percorrendo aqui internamente. Fica mais fácil para eu liberar ele. Fica também mais fácil para outra célula captar. Então, por isso que isso é tipicamente comum o quê? Nas células, que nós chamamos o quê? De células lepiteriais que estão aqui recobrindo o vaso sanguíneo. Então, fica fácil. O que que a gente tem que entender? Tá? Isso... Essa coisa mais aprofundada, a gente aprende mais quando a gente está lá na graduação. Na graduação, até porque o tempo é muito maior, né? Tá, professor? Você está falando que quem faz curso técnico é menor do que quem faz graduação? Não. Para de falar besteira. Não falei nada disso. Eu estou falando com o tempo. O tempo é maior. Pô, lógico, né? Anatomia é um ano que tu vai aprender anatomia. Dependendo do curso. Às vezes são dois anos. Então, pô, olha o tempo que tu tem. A graduação, então tu estuda pra caceta. Mas, enfim, o que a gente tem que entender, você como aluno, vou com algumas coisas eu sei, eu trago pra você. Pra gente ter a cabeça mais aleijada. A gente tem que entender que o vaso sanguíneo, ele não só passa sangue. Isso é mentira. O vaso sanguíneo, ele também é um tecido. Olha só. Você sabia que o vaso sanguíneo que leva sangue, ele precisa de sangue pra se alimentar? Você sabia disso? É, professor, sim. Porque o vaso é um tecido. É um tecido, aquilo ali. Aquilo ali é um tecido. Então, o que que acontece? Ele tem ramificações, que, né? Como se fosse cabelo, né? Então, ele tem ramificações que... Por exemplo, o sangue não tá aqui? O sangue tá passando aqui, não tá? Então, ele tem uma ramificação aqui, tem uma abertura que joga pra ele mesmo. Pra suprir aquela área ali. O nome tá em latim. Se chama vaso vasorium. É o nome que se dá. Caramba, então você tá falando pra mim que um vaso sanguíneo, ele também se supri por sangue? Sim. Mesma coisa o coração. O coração manda sangue, mas também precisa de sangue. Sangue é um elemento crucial pro nosso corpo. Por isso que lá em anatômica você aprendeu comigo que quem fabrica sangue não é coração. Quem fabrica sangue é quem? É o osso. Né? A medula óssea. O coração e as artérias e vidas, o que é que ela serve? Ela só leva. Ela vai levar pro mal. Ela também precisa de você. Vou dar um exemplo pra ficar mais fácil pra você. Pô, você... É... Você leva ouro, né? Pra cá, pro banco. Você trabalha ali com... Como é que é o nome daquele troço? Eu esqueci. Que é maluco ali, que é carro blindado. Como é que é o nome? Fala pra mim aí o nome do emprego aí que eu esqueci. De coração, eu esqueci mesmo. Como é que é o nome daquele emprego, meu Deus? Refinaria? Não. Que é isso, cara, pô? De trabalho aí com um cofre? Como é que é o nome? Esqueci o nome. Como é que é o nome que se dá aqui o negócio? Que é isso, cara, pô? Quando tu vai ali no bloco de 24 horas ali, tu vai sacar. Fica com o pessoal ali com um fuzil ali na mão ali. Guarda... Ah, cara, eu esqueci o nome. A gente não sabe, não. Milici... Porra, miliciano? Onde é que... Onde é que ser miliciano é emprego? Fala pra mim. Porra, eu não consigo ser emprego. Do jeito que eu sou cagão, porra, vou morrer rapidinho. Carro forte, isso aí, cara, miliciiano é emprego. Dependendo. Na hora, dependendo de onde a gente mora, tá contratando. Então, ó, te ganho aqui é melhor do que estudar. Dinheiro é rapidinho. Ganha dinheiro faz passo. Então, ó, escuta aqui. Tirando a sacanagem. Então, ó. Pensa que tu... Pronto. Pensa que você tá trabalhando num carro forte. Você trabalha num carro, você leva dinheiro. Pô, imagina você levar dinheiro. Pô, você tá botando ali tua vida em risco. E, pô, chega lá no destino, você entrega aquela porcaria daquele dinheiro, você não recebe nada. Pô, calma aí. Né? Você também precisa desse dinheiro. A mesma coisa é o teu sangue. Deu pra entender? A mesma coisa é o teu vaso sanguíneo. Ele leva, mas ele, pô, ele também vai querer também um pouco dessa taxa aí. Ele também vai querer também um pouco desse dinheiro. Ou melhor, ele também vai querer um pouco desse sangue. Tá? A gente chama de vaso vasório. É o termo em latim. Tá? Então, já fica já a dica aí pra gente. Então, o que que acontece? Como o vaso, ele controla o fluxo sanguíneo, o vaso faz isso, faz. Ele controla esse fluxo sanguíneo, como é que ele vai controlar esse troço? Ele vai controlar justamente através do quê? Desses solutos, desses componentes. Nesse exemplo aqui, o que que a gente tá tendo? A gente tá tendo o quê? A gente tá tendo justamente a imunoglobulina. Né? São substâncias aqui, são substâncias que auxiliam o sistema imunológico do nosso corpo. Então, como é que tá transportando isso aqui? Eu tenho aqui o espaço extracelular, o espaço entre as células. Né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho um soluto aqui. Essa célula que tá compondo esse vaso, pega esse soluto, através da endocitose. Isso vocês têm que entender, tudo que a célula pega é endocitose, tá correto? Só que a diferença é que o que que vai acontecer? Eu não degrado essa célula. Porque qual seria o correto? Se a endocitose tem soluto, o que que a gente tem que fazer? Né? Formar ali o quê? Um fagossomo. Formou um fagossomo, não é o correto? Formou um fagossomo, o que que tem que ter? Lisoção para formar o quê? A vesícula digestiva. Lembra disso? Ou vaculo digestivo. Né? Então, o que que é o vaculo digestivo? Desculpa. Então, você cria ali o vaculo digestivo, pra quê? Pra degradar. Aquele processo ali. Não, não é verdade? Só que aqui não tá acontecendo nada disso, pô. Você não tá degradando ninguém. Você só tá só fundindo, tá? O soluto com a membrana plasmática. Pra quê? Pra facilitar, né? Na liberação dessa substância, pro meio que é extracelular. Isso é muito... Isso é comum, o que é nas células epiteliais. Célula epiterial, principalmente de vaso sanguíneo, é comum a gente fazer isso. A gente fazer isso, a gente conseguir transitar, né? Essa vesícula por dentro da célula. Por isso que a gente chama de transitose. Tudo bem? Tranquilo? Deu pra entender? Foi agora, macumarada? Hum, diga aí. Pra ficar fácil? Você pode botar assim, ó. Pra ficar fácil pra você. Você pode falar que no processo da transitose... Então... Então, vamos lá. Vou falar pra tu. Pra ficar fácil pra você entender. Você pode colocar assim, ó. Você pode colocar que no processo da transitose... A vesícula, ela vai transitar por dentro da membrana plasmática. Então, ela transita. Ela não é degradada. Eu não tenho degradação. Entendeu? Meu filho. Certo? Eu vou transitar. Ela consegue percorrer ali, ó. Todo o interior daquela membrana. Tudo bem? Agora, a endocitose e a exocitose... Eu pego aquela ali e quebro. Eu vou quebrar. Aqui não tá quebrando ninguém. Aqui eu só tô pegando só pra facilitar o transporte. Tudo bem? Por isso que ela vai se fundir a membrana. Ela se funde. Show? Deu pra pegar? O restante ali, pessoal. Pegou também ou não? Pode falar a verdade. Não descalta a cabeça, não. É porque, geralmente, ninguém nunca viu, né? Não tô desmerecendo ninguém, não. Pelo amor de Deus. Porque transitou, ninguém nunca viu falar, né? Geralmente, a gente se escuta o quê? É muito fagocitosa, né? Fagocitosa, fagocitosa, fagocitosa. A gente escuta muito. É o mais fácil, né? É o mais simples também pra falar. Só que a célula vai ficar fazendo esses troços assim. A gente tem que entender que ela não é quieta, né? Ela fica se mexendo o tempo todo. Constantemente ela se mexe. Vamos lá. Então, aqui foi, né? Muito bem. Bom, aqui que vai começar a brincadeira. Vamos lá. O que a gente vai ter que entender? Só pegar isso aqui, peraí. Muito bem. Aqui a gente vai começar essa brincadeira aqui. Por quê? Olha só. A gente vai começar a estudar um pouco, tá? Cada dia ali. A gente vai começar a estudar um pouco sobre as organelas citoplasmáticas. Tudo bem? Tranquilo? As organelas citoplasmáticas. O que é uma organela citoplasmática? São justamente as estruturas celulares, tá? Que estão o quê? Dentro da célula. Ou melhor dizendo, dentro do líquido intracelular. Que a gente chama de citosol. O citosol, a gente chama o quê? Ele o quê? De líquido intracelular. E esse líquido intracelular, ele está embanhando o quê? Ele está embanhando o citoplasma. Citoplasma, também conhecido como hialoplasma, tá? É a mesma coisa. Hialoplasma, ela é muito falada antigamente. Não sei se hoje em dia fala, tá? Geralmente, a gente... Não, logo assim, na graduação e também dando aula, eu escuto muito o pessoal falar citoplasma. Hialoplasma eu escutava muito na época quando eu estava lá no ensino fundamental. O professor antigamente falava hialoplasma. Professor não, professor. Não sei como é que é hoje em dia. Mas, enfim. Mas pode falar hialoplasma? Pode, né? Mas o termo... Mas é mais... Como é que eu posso falar? Fica mais adequado para você falar, né? Fica mais culto. Você fala citoplasma, tá? Você pode falar hialoplasma para você tirar uma onda ali. Mas, enfim. Fala citoplasma que todo mundo vai entender. Pois bem. Então, o que acontece? Dentro desse citoplasma, esse interior dessa célula, nós temos o citosol. E dentro desse citosol, que é o líquido intracelular, isso você tem que saber, nós temos essas organelas que nós chamamos de organelas citoplasmáticas. Cada estrutura citoplasmática, ela vai apresentar uma funcionalidade. Isso aqui é um esquema, é uma ilustração, onde nós temos o quê? Todos os componentes. Só que o que você tem que entender? Nem toda célula vai ter todos os componentes aqui. Por exemplo, núcleo. Nem toda célula tem núcleo. Exemplo, é massa. A massa é uma célula sem núcleo. Ela é anucleada. Só para você ter uma noção. Nem toda célula tem flagelo. O que é flagelo? Flagelo é uma estrutura que permite o quê? Locomoção. Assim também como a gente também... Perdão, nem toda célula a gente vai ter cílio. Cílio, para quem não sabe, é como se fosse micropelos. Eles vão permitir o quê? A movimentação de substâncias. É muito comum a gente ter cílio aonde? No aparelho respiratório. Onde a gente consegue eliminar o quê? O muco. Você consegue ali fazer o escarro, né? Porque você tem justamente essa estrutura que a gente chama de cílio. Então, por isso que as células que revestem externamente... Isso é importante você aprender. As células que revestem externamente o trato respiratório são células epiteliais. Você agora sabe o quê que é? O quê? Ciliadas. Ou seja... Ah, professor, então aquele processo da transitose acontece? Perfeito. Cara, é só você. Você não pode decorar. Decorar é a maior desgraça que tem. Você tem que ficar esperto. O professor falou agora que é muito comum a transitose em célula epitelial. Então é malandro. Ele tá falando pra mim que o trato respiratório tem célula epitelial. Então, pô, existe transitose? Existe ou não existe? Existe. Deu pra entender? Porra, só tu pegar. E eu tô falando pra você que o nosso epitélio, tá? Respiratório, ele tem o quê? Ele tem sírios. Qual é a função desse maluco? A gente vai aprender isso melhor. Mas eu só tô dando uma palhinha. Não é o quê? É justamente o quê? Fazer a movimentação de muco. Então, quando você consegue ele tossir, você consegue escarrar, né? Você liberar ali aquela secreção. Aquilo ali acontece por quê? Porque você tem esses sírios que vão o quê? Fazer o quê? Percorrer aquele muco ali. Onde você consegue ele fazer aquele escarro. O quê que acontece? Vamos fazer uma correlação clínica aqui que eu achei muito legal a gente falar. Pessoa que faz uso de tabaco. Já reparou que o camarada, quando ele tem tabaco, quando ele tem tabaco, ele fuma. Já reparou já quando o camarada, ele tá fumando. Não, a pessoa que é tabagista, desculpa. Você já reparou que ela tosse muito? Ela tosse pra que ela tosse seca? Ou senão ela reclama como se tivesse, abre aspas, um catarro preso aqui dentro do pulmão, que não consegue ser eliminado. A pessoa chama muito de pigarro. Alguém já ouviu falar? Quer dizer, a maioria, né? Todo mundo já ouviu falar sobre isso. O quê que acontece? Por que que ele tem aquela tosse o tempo todo? Não é aquela tosse assim... Oi, minha velha, tudo bom? Por que que ele tem essa voz? É porque a nicotina do tabaco, ela destrói o sírio. Ela destrói os sírios. O quê que vai acontecer? Olha só, ó. De biologia celular, a gente vem em doença. O quê que acontece? Eu não consigo retirar aquele muco. Então, aquele muco, ele fica o quê? Agarrado ali. Fica acoplado naqueles sírios. Ou melhor dizendo, melhor dizendo, desculpa. A nicotina, ela destrói os sírios. Tá? Ela destrói os sírios. Aquele epitério não fabrica os sírios. Com isso, eu não consigo o quê? Retirar aquele muco. E aquela nicotina, ela vai ficando ali presa. Presa, presa, presa. Qual é a complicação? Câncer. É isso que vai acontecer. Isso que dá câncer no pulmão do cara. Tá? Aí, vai só você pensar bem um pouquinho. A nicotina, ela quebra sírio. Qual é uma outra estrutura que o teu corpo tem que tem sírios? Útero. Útero tem sírio. Tem sírio? Tem. Você não tem aqui o ovário? O ovário não tá aqui? Ovário, não tem? Não é orvário, não. Você não tem aqui o ovário? Tá aqui? Tá aqui, bonitão? Um em cada lado? Dentro dele, tu tem um óvulo. Quando tá lá no processo, lá, né? Da fecundação e tudo mais, aquele óvulo, ele vai se desprender, né? Que não é óvulo, né? Ócito primário, depois secundário, folículo de graal, né? E pra depois você ter a liberação do óvulo. Por isso que você tem aquele período ovulatório. Você aprendeu comigo isso. Isso aí você não pode esquecer, não. Então, o que que acontece? Aquele troço ali no... Aquele troço... Aquele óvulo ali não vai sair do ovário, ele não vai percorrer ali a tubo uterina? Como é que ele percorre aquele troço ali? Ele tem pé? Não. Por quê? Porque lá na tubo uterina, o que que você tem? Você tem cílios. Que consegue o quê? Empurrar. Ó, cílio tá aqui, o óvulo tá aqui, ó. Ele consegue empurrar aquele óvulo. Ele vai direcionar aquele óvulo, o quê? Na tubo uterina, pro espermatozoide ali na tuba, fecundar. A fecundação acontece na tubo uterina. Fez o processo de fecundação, o que que vai acontecer? Ele vai migrar pra ir pro útero, onde ele vai acoplar ali, né? Pra ter todo o processo gestacional. Quando a mulher, ela faz... Ela é tabagista. Qual é a complicação? Gravidez ectópica. O que que é gravidez ectópica? Gravidez ectópica é o seguinte. Eu vou ter o acoplamento do óvulo na tubo uterina. É, é, é... O professor fala, traz complicação? Traz, muita. Dependendo da situação, a mulher tem até que fazer um abortamento. Dependendo da situação. Ah, mas eu conheço minha mãe que fez com... Que conseguiu tratar com medicamento. Com medicamento se trata também. Mas em caso mais grave, tem que fazer um abortamento. Por quê? Porque isso aí vai trazer uma complicação. Pra mulher, também pra aquela criança ali. Não tem como pra aquela criança, não. Criança é quando já tá viva aqui. Pra aquele feto ali. Então, faz abortamento ali, porque eu tenho que preservar a vida daquela mulher. Por quê? Porque como você queima ali o cílio, eu não consigo fazer o quê? Eu não consigo fazer esse direcionamento. Eu não consigo fazer com que aquele óvulo percorra até o útero. Então, aquele óvulo ali, ele se acopla ao útero. Fazendo uma coisa que a gente chama de gravidez ectópica. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Uma agulhinha assim que é maneira, sem a gente trazer um pouquinho. Maneiro, né? Alguém quer falar alguma coisa? Sobre isso aí? Ou não? Tá de boa. Ninguém quer falar nada, não? Vocês sabiam sobre isso aí que eu acabei de falar? Vamos lá, eu vou falar. Ó. Aqui, ó. Toda essa parte azulada aqui, não essas aqui internas, tá? Toda essa parte azulada aqui é a membrana plasmática, né? Aí quando tu corta ela, tu vê aqueles negócio lá grandão, né? Que a gente chama de parte polar, parte apolar. Essa parte aqui interna aqui, toda essa parte aqui interna aqui, ó. Tá? A gente vai chamar de citoplasma. Então, citoplasma é a parte interna, tá? Interna da célula. Só que essa parte interna aqui dessa célula, ela é preenchida. Fica na imagem que não amostra muito bem. Só que essa parte aqui interna, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa parte aqui interna, ela é preenchida por líquido. Por líquido, desculpa. E esse líquido, o que ele vai fazer? Ele vai embanhar essas estruturas aqui. Tudo bem? Olha, como se fosse o seguinte, ó. Pra ficar mais fácil pra você entender. Você tem ali uma banheira, tá? Uma banheira de bebê. Ficou fácil pra você entender. Aquela parte ali externa que confere aquela banheira, aquela solidificação, aquela resistência ali pra não ter perfuração. Aquela estrutura ali externa é a membrana plasmática. Certo? Aquela parte interna que vai justamente dar o formato, né? O acoplamento do bebê ali dentro, encaixo. A gente chama de citoplasma. Tudo bem? E o líquido que vai estar envolvido ali, ou seja, a água, é o citosol. E aqueles patinhas, aqueles brinquedos ali que ficam justamente ali, como é que se fala? Boiando, né? Sobre aquele líquido, a gente chama de organela citoplasmática. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Ficou fácil agora pra entender? Quem falou? Boa! É isso aí. Caraca. Muito bem. Você acertou. No citoplasma, ô Aline, a gente vai ter um processo que a gente chama de citoesqueleto. Muito bem. Que vai configurar o quê? O formato da célula. Muito bem. Que a gente vai falar agora sobre ele. Tranquilo? Acertou. Só que aqui eu só botei só o nome pra você. A gente chama de citoesqueleto. Tranquilo? Tranquilo? Ah, eu vou explicar pra você como é que acontece isso. Mas tá certinho. Show? Falou certinho. Foi? Pessoal aí também, tá de boa também? Como é que tá aí vocês aí? Tá tranquilo ou não? Pode falar. Fica comigo que tem isso não. Esse negócio de citoesqueleto não tem mistério não, cara. Isso aqui é fácil pra gente entender. Deixa eu entender de vocês aí. Como é que tá? Tá de boa? Bruno, como é que tá? Bruno e Carol. Como é que tá também? Caroline, Clara, Gisele, Monalisa, Natália, Vitória. Já falou, não vou falar, já falou agora. E aí? Deu pra entender isso? Ó, a dúvida da Aline. Daqui eu já consegui já dar uma palhinha aqui. Deu pra pegar? Show? Então, ó. Peraí, deixa eu ir mal. Tô cortando vocês. Então, vamos lá. Vamos continuar isso aqui. Então, ó. Então, o que que a gente vai falar aqui? Hoje a gente vai falar um pouco dessas organelas. Só que antes disso, ó. Isso aqui é importante a gente falar. O que que acontece? O citosol, foi o que eu falei pra Aline. É a parte líquida do citoplasma. O que que a gente tem? Organelas. Né? Esse líquido, citosol, ele tem 55% do volume total da célula. Tá? Só que pode acontecer que há uma variação de componentes. Né? Mas é importante você saber que 75% e 90% do citosol é composto o que? Por água. Certo? Ah, isso é um detalhe muito importante a gente saber. Além dos vários componentes dissolvidos suspensos, né? Entre eles a gente tem o que? Íons. O que que é íon, professor? É aquela carga elétrica, seja negativa ou positiva, de um átomo. Por exemplo, de uma molécula, né? Nesse caso ali, de sódio, de potássio, de cálcio. A gente tem aqui glicose. Isso aqui é importante a gente saber, ó. Sobre a glicose, ó. Isso aqui é muito importante você saber. Tá? No citosol, tá? No citosol, ocorre o processo aqui que a gente chama de glicólise. O que que é glicólise? Glicólise é a quebra da glicose. Tá? Tudo bem? É a quebra da glicose. Então, a glicose, ela é quebrada onde? No citosol. Então, essa glicose, ela atravessa ali a membrana plasmática. A gente já soube já como é que faz esse transporte. Eu ensinei pra vocês. Chega lá no citosol, o que que vai acontecer? A gente vai quebrar essa glicose pra quê? Pra que ela venha a se transformar em energia. Essa energia vai gerar três moléculas. Que a gente chama o quê? De adenosina trifosfato. Ou, pode também ser chamado assim, trifosfato de adenosina. Tá? Esse maluco aqui que você chama de ATP, tá? É o que vai configurar o quê? Justamente a energia celular. Energia celular, metabolismo celular, respiração celular. É tudo a mesma coisa. Mas por que que eles botam nome diferente? Pra confundir tua vida. Só por causa disso. Tá? Só por causa disso. Respiração celular, metabolismo celular, tá? Energia celular. É a mesma porcaria. Tá? Só muda nome mesmo, só pra confundir. Tá? Mas isso aqui é importante você saber. Tá? Então, ó. Aqui a gente vai ter o processo da glicólise. A gente tem aqui aminoácidos. Ácidos graxos. Isso aqui é importante. No citosol nós temos aqui... Como é que se fala, meu Deus? A gente tem aqui gotículas aqui de triglicerídeos dentro desse citosol. Nós temos aqui proteínas, né? Lipídios, como eu havia falado. Né? O resto metabólico. Então, tudo aqui tá acontecendo no citosol. Por isso que eu botei aqui um balãozé aqui embaixo dizendo o seguinte. Que a maioria das reações químicas na célula acontece aonde? No citosol. Então, o citosol é o local onde vai acontecer o quê? As reações químicas. E uma dessas reações químicas, como eu falei, é a quebra da glicose. Essa quebra da glicose aqui é que a gente vai ter essas dez reações químicas que também vai participar num ciclo que a gente chama de ciclo de Kleps. Ciclo de Kleps eu vou ter que ensinar isso pra vocês. Não agora. Mas depois. Bem depois. É difícil? Não é difícil não. Mas é um pouco complicado. Quer dizer, difícil é muito. Mas eu vou explicar de forma básica pra gente como acontece esse ciclo. Tá legal? É coisa pra caramba. Mas eu vou resumir isso aqui pra gente. Não dá pra falar hoje, porque embora tá escrito aqui dez reações, isso aqui dá uma dor de cabeça do caramba pra você aprender isso aqui. Mas não é a matéria de hoje não. Mas a princípio, a gente só tá falando o que acontece nesse cara. Tá? Outras reações citosólicas fornecem a unidade básica para a manutenção celular e também para o crescimento da célula. Então o citosol, ele participa de tudo isso aqui. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se alguém mandou mensagem. Uma dúvida que eu só nunca soube como se forma o ATP. A adenosina trifosfato... Vou até escrever aqui. Adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, tá? Pode escrever assim ou pode escrever desse jeito. Tudo bem? Trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Tá? O pessoal geralmente fala isso daqui, ó. Fala o primeiro aqui de cima. Só que aqui de baixo é o que eu geralmente falo mais. Tá? Isso aqui é mais. Tanto faz. Os dois estão certos. O negócio tu fala certo. O negócio tu sabe que são três moleques. O que que acontece? Esse ATP, né? Essa energia celular, ela vai ser proveniente através ali da... Eu tô resumindo. Através da quebra da glicose. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte. Quando a gente fala de nível celular, a gente tá falando tudo o quê? De nível microscópico. Então, quando a gente fala de maneira microscópica, a gente sempre quando vai falar de uma molécula ou de uma substância, a gente nunca fala ela como um todo. A gente fala ela através de reações químicas. Reações químicas não, desculpa. Através de ligações químicas. Por isso que você aprende bioquímica. Então, só a nível aqui de conhecimento por enquanto. Quando a gente tá falando de glicose, a gente tem que entender que dentro da glicose nós temos seis ligações de carbono. São seis ligações de carbono que a gente tem ali na glicose. Então, o que que acontece? Quando ela entra ali na célula, tá? O meu corpo quebra essa ligação em duas partes. Então, vai ficar o quê? Três pra cada lado. Tudo bem? Tranquilo? Por que que o meu corpo quebra isso? Pra justamente facilitar o quê? Na absorção. Só que quando essa glicose, ela entra ali pra ser absorvida, Eu vou estimular ali algumas enzimas. Professor, o que que é uma enzima? Enzima é uma substância que vem... Que ela acelera... Foi mal? Ela acelera, né? As reações químicas. Ela vai acelerar as reações químicas. Por exemplo, pra quem não sabia disso, é bom você saber. O que que o pessoal, quando vai pra academia, ele toma... Ele toma proteína. A proteína, quando você ingere ela, ela vai se transformar em aminoácidos. Depois, ela vira uma enzima. E o que que ela vai fazer? É natural do teu corpo, quando você malha ali. Você quebra ali aquela fibra, né? E aí, o que que ela vai fazer? Ela vai se reconstruir. Só que você faz essa reconstrução gradativamente. Então, quando tu joga ali uma proteína ali, como ela vai virar depois a enzima. O que que ela vai fazer? Ela vai acelerar esse processo. Por isso que você vai ter o quê? A hipertrofia. Por isso que a hipertrofia, ela acontece aqui de forma mais fácil. Porque você tem uma partícula ali que está acelerando aquele processo. Então, quando você está ingerindo essa glicose, a gente quebra essas seis ligações em duas. Ou seja, três pra cada lado. A gente tem ali algumas enzimas, né? Catalizador, catalizador. Toda vez que a gente fala de enzima catalizadora, é uma enzima que quebra. Ela está quebrando alguma coisa. Então, o que que acontece? Você quebra mais e mais essas reações e aí eu vou tendo substrato, substrato, substrato. Até a gente formar ali a energia celular. Tudo bem? Tranquilo? A gente também chama de respiração celular. Isso acontece em célula, também pode acontecer com bactéria. As bactérias ali, por exemplo. Que são bactérias que a gente chama de bactérias aeróbicas. Que lá no ensino fundamental, o que o professor falava, é a bactéria que se reproduz com presença de oxigênio. Então, ela faz também a quebra dessa glicose. A gente chama ali de ciclo de Krebs. Ela vai estimular isso. Mesma coisa que acontece com a tua célula, algumas bactérias também podem fazer isso. Só a nível de conhecimento, não vou focar nisso, porque não é o conteúdo. Mas é só a nível de conhecimento. Bactéria, ela não consome oxigênio. Não, não. A bactéria, ela utiliza o oxigênio para facilitar o transporte das substâncias para dentro dela. Então, o oxigênio para a bactéria, ela facilita o processo de difusão. Então, isso é importante aí vocês saberem. Tá legal? Quando você tiver lá aula de microbiologia, teu professor, tua professora, eles vão comentar isso com você. Então, daqui você já tem uma noção. Aí, a bactéria que não se reproduz com presença de oxigênio. Ela vai fazer um outro processo que a gente chama de fermentação. Ela vai utilizar ali alguns substratos para tentar produzir a energia necessária para ela sobreviver. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Show? Essa matéria de microbiologia é pôr minha marra. Isso mesmo quando eu falo de bactéria. Bruno, falou. Então, ela possui alguma coisa alternativa para o oxigênio? Algo que precisa sobreviver? Porque aqui que você tem que... Só a nível aqui de conhecimento. Você está falando de nível unicelular, né? Não plurio. O oxigênio para algumas bactérias, elas vão precisar para facilitar o processo de difusão. O que é difusão? Lembra? Soluta ali penetrando e tal. Ele auxilia nisso. As que não conseguem sobreviver com o oxigênio, até porque elas também não produzem a enzima catalase. Vocês vão aprender o que é depois. Elas vão... O que elas vão fazer? Elas vão fermentar. Elas vão quebrar ligação de lipídio, de proteína, de lactose, para tentar fazer o seu processo ali vital. Para tentar fazer o seu processo vital foi ótimo, né? Para tentar sobreviver. Tudo bem? É um outro tipo ali de coisa. Por isso que algumas delas vão vir em ambiente inóspido. Ou seja, desprovida ali de nutrientes, né? Um local ali que tem ausência. Isso é importante. Não é somente ausência. Isso é ausência ou pouca quantidade de oxigênio. Isso é importante você saber. Por isso que a gente chama lá na escola o que o cara bota lá no quadro. Bactéria o quê? A anaeróbica facultativa. Não é isso que ele bota lá no quadro, lá para vocês? Não sei onde a gente está lá na quadra, que a gente está sério. Não tem? Bactéria anaeróbica facultativa. Que troço é esse aí? Está falando o quê? Aquela bactéria ali? Ou ela vive com presença ou ela pode viver em pouca quantidade. Isso é bem relativo da bactéria. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que a cerveja. A cerveja é o quê? Ela é fermentada. Tudo aquilo que envolve fermentação, você tem processo ali de bactéria. E toda fermentação você tem o quê? Você tem um substrato. Toda fermentação você tem o quê? Álcool, etanol. Toda, toda ligação. Toda fermentação você tem álcool ali no final. Toda fermentação. Tudo bem? Tranquilo? Show? Você tem ali um álcool ali depois. Né? É a mesma coisa, né? Você bota ali... Estou falando de religião não. Estou falando aqui ciência. Então, você bota ali o vinho ali na antiga. Vinho não era igual hoje. Aquele troço ali era lapisão. Mas como é que todo mundo ficava doidão? Os outros falam, não, não. As pessoas ficavam... Aí começa a viajar na maionese. Não, porque o camarada ficava doido porque tomava muito suco de uva. Eu nunca tomei. Nunca vi ninguém ficar embriagado de suco de uva. Suco de uva e ninguém nunca ficou embriagado na vida. O que que acontece? Você botava aquilo ali, fermentava, você tinha bactéria. Depois, o que que ela vai ter? Vai ter a ligação ali de etanol. Você tem etanol, álcool, você bebe. O que que foi? Fica doidão. Por isso que você fica embriagado. Por isso. Tudo bem? Tranquilo? Show, meu camarada. Dá um silêncio aí. Caraca. Fiquei até com medo agora. Tá de boa? Então, vamos lá, ó. Vamos continuar. Então, o que que a gente tem que entender aqui, ó. Como a gente tá falando aqui de citosol. A gente tem que entender uma coisa, tá? Falando aqui da membrana plasmática. A gente tem que entender o seguinte. Como a pergunta da Aline, ela foi interessante, e ela aqui já deu uma palinha, você tem que entender o seguinte. Lembra que eu tava falando aqui do citoplasma, perdão? O citoplasma, o que que ele vai fazer? De uma maneira bem resumida, bem objetiva. Ele vai configurar o que? A estrutura daquela célula. Só que como é que ele configura a estrutura daquela célula? Ele vai configurar a estrutura daquela célula através de substâncias, tá? Que nós chamamos de filamentos proteicos. Tudo bem? É como se fosse microtubos, tá? Esses microtubos, como se fosse aqui um andame, entre aspas. Eles vão configurar o formato, a sustentação e movimentação dessa célula. Então, tudo isso aqui que tá configurando o formato dessa célula, a gente chama de citoesqueleto. Então, o que que você tem que entender? Aqui você tem a membrana plasmática. A gente já estudou sobre ela. Tudo bem? Membrana plasmática aqui, membrana plasmática aqui. Nesse local aqui, né? Desse citoplasma, nós temos essa estrutura aqui que vai configurar o que? O tamanho dela, perdão? O formato dela. Que a gente vai chamar de citoesqueleto. Tudo bem? É como se fosse o esqueleto aqui da célula. Só que esse esqueleto aqui pra se formar, eu preciso justamente de estruturas. Que é o que a gente vai aprender sobre elas agora. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando pra entender isso aqui ou não? Vamos lá. Pera aí. Show. Pera aí. Aguenta aí. Da função. A parte aqui do citoesqueleto de uma forma objetiva, tá? Qual é a função desse citoesqueleto aqui? De uma forma bem objetiva. Só que a gente vai lembrar, Aline, que a função, tá? Embora eu tô falando aqui de maneira objetiva, a gente vai entender que cada estrutura, ela tem um... Ela tem uma funcionalidade, tá? Aqui eu tô falando de forma geral. Mas a gente vai entender que eu tenho participantes que vão fazer isso aqui. Por exemplo, como se fosse um seminário. Vocês são a turma, né? A PC 22. Fizeram seminário, sei lá. Fizeram seminário de anatomia. Só que quando eu vou falar da PC 22, eu tenho as pessoas e cada pessoa ficou com um tema. A mesma coisa tá acontecendo aqui. Tudo bem? Quando eu for falar aqui da função do citoesqueleto, você tem que saber que eu tive participantes. E cada participante teve o quê? Teve justamente uma ação aqui. Tá legal? Tranquilo? Então, de forma resumida, tá? De uma forma resumida, vou falar agora. De uma forma resumida, tá? Qual é a função do citoesqueleto? A função do citoesqueleto é o quê? É justamente a gente dar a configuração ao formato da célula, tá? Então, essa é a função do citoesqueleto. O que ele vai fazer? Ele configura ali o formato da célula, tá? Vou até escrever aqui, ó. Ele traz o quê? Ele traz o formato. Foi mal? Ih, rapaz. O formato da célula. Tá? Ele vai oferecer a sustentação, ok? Assim também como a movimentação. Tudo bem? Tranquilo? Professor, olha, isso aí tá me enrolando muito a minha cabeça. Vamos lá. Quer ver uma coisa que vai ficar mais fácil pra você entender? Ó. Fica mais fácil. Tá aqui, ó. Tava aqui em casa que eu tava falando. Caramba, como é que eu vou explicar isso pro pessoal? Pro pessoal entender. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Pronto. Cara. Isso aqui é a forma mais fácil que a gente tem pra entender, ó. Além de você entender, chega a ser muito engraçado isso aqui. Presta atenção. Deixa só o meu computador aqui abrir aqui a imagem aqui. Ih, opa. Deu pau aqui. Vamos ver. Ah, foi. Eu quero saber... Vou até pegar essa imagem aqui. Vou copiar ela. E vou jogar aqui no slide. Vai ficar fácil. Eu não vou jogar esse slide de novo lá no grupo, porque pra vocês montarem o vídeo, eu acho que é desnecessário. Então, ó. Calma aí. Pronto. Alguém, deixa eu fazer uma música bonitinha, peraí. Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Ó. Eu quero saber... É o... Como é que é o nome daquele desenho? Fica perguntando o tempo todo como é que é o nome daquele negócio. Como é que é o nome daquele desenho? É... Lula, né? Luna. Isso, Luna. Ele é o Bruno. É Lula. Tô brincando, tá, Bruno? Pelo amor de Deus, hein, Bruno. Tô brincando com você, hein, cara. Pelo amor de Deus, hein. Brincadeira, hein, cara. Não leva pro coração, não, hein. Gente, tô brincando, tá. Se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Pelo amor de Deus, não leva pro coração, não. Só pra descontrair. Olha só. Vamos ficar fácil aqui. Ô, cara, não leva pro coração, não, hein, cara. Pelo amor de Jesus, hein. Olha só. Tinha ainda banho, tá. Então deixa, não. Deixa eu falar o que eu falei, não. Deixa quieto. Olha só. Vamos aqui falar aqui um pouco aqui sobre esse citoesqueleto, ó. Isso aqui tá um aro de uma bicicleta. Tá bom? Então, cara, isso aqui vai ficar muito fácil a gente entender. O que é que é esse citoesqueleto. Olha só. Nisso aqui eu vou explicar tudo que tá aqui. Tá. Então veja. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um aro, tá, de uma bicicleta. Tudo bem? Sim ou não? Esse aro, ele tem um tamanho, tá. Ele tem um diâmetro. E o que é que você observa aqui? Essa parte aqui escurecida, a gente tem o que? A gente tem o pneu da bicicleta. Não é isso? Embora não tá aparecendo aqui, mas você finge. Então é que você tem um pneu dessa bicicleta. Se você reparar bem, esse pneu, ele é robusto. Ele é grosso. Então vamos fingir que esse pneu fosse a membrana plasmática da célula. Tudo bem, gente? Tranquilo? E o aro, tá? E o aro, onde tem vários, né, vários, como é que se fala? Várias varetas, né, fosse o citoplasma. E nesse pião aqui, a gente tem o que? O núcleo da célula. Então o que é que você vai entender? Você vai entender o seguinte, que no citoplasma, tá? No citoplasma dessa célula, se você jogar uma imagem mais aprofundada, Você vai ver que esse citoplasma, eu tenho vários microtubos. Igual esse aro aqui. E qual é a função desses microtubos? É fazer com que essa célula suporte o quê? Pressões. Igual como tá no aro dessa bicicleta. Poxa, quem já entortou pneu sabe como é que é. Se essa... É... Eu tô esquecendo o nome. Me ajuda aí. Se esses bastonzinhos aqui, eles quebrassem, O que que ia acontecer se você sentasse na bicicleta? O que que ia acontecer? O peso teu ia fazer o quê? Ia achatar esse aro. E entortar esse aro. E o quê? E empenar a roda da tua bicicleta. A mesma coisa acontece aqui. Deu pra entender? Eu tenho que ter esses microtubos, né, Essas hastes aqui, Pra justamente evitar o quê? Evitar essas... Evitar com que a pressão aqui, Ela venha a ser maior. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Além disso, ó, O que que ela vai fazer? Né? Se você... Se você dá um toque nessa haste aqui, Você vai fazer com que esse aro aqui, ele gire. A mesma coisa também vai acontecer aqui. Isso aqui se movimentando em conjunto, Permite com que a célula venha a ter movimentação. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando pra entender? Ah, tá aparecendo pra vocês não? Ah, mentira. Pera aí. Calma aí. Ó. Calma aí. Então foi mal. Erro meu. Pronto. Calma aí. Erro meu aqui. Foi? Foi? Eu tava falando sozinho, então. Tô mal. Bruno, como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá triste não, né, cara? Falei que tu parecia aluna, né? Show. Show da aluna. Pergunta pra galera. A música tá tocando aqui em casa, ó. O que? Deixa eu falar. Deixa aqui, ó. Pessoal, riu de tua aqui agora, aqui, ó. Cara, eu nem riu de tua beça agora aqui. Depois tu briga com ela. Ó, vamos lá, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu vou falando sério agora aqui, ó. Ó, essa imagem aqui tá aparecendo pra vocês. Então vejam. Ó, eu tava falando sozinho, então. A gente tá falando sobre o cito esqueleto, certo? Tá configurando aqui a estrutura, o formado da célula. Como é que eu vou ensinar aqui pra vocês de uma forma fácil? Pra todo mundo entender. Eu peguei essa imagem aqui. Essa imagem é um aro de uma bicicleta. Eu explicando isso aqui, vocês vão entender tudo que tá nesse desenho. Vamos lá? Olha só. Vamos supor, tá? Que essa parte externa aqui desse aro, tivesse um pneu. Se a gente reparar bem, o pneu da bicicleta, tá? Ela tanto tá na parte externa, suportando o impacto, como também ela vai se acoplar ao aro da bicicleta, a parte interna dela. Tudo bem? O pneu da bicicleta, ele é robusto. Ele é grosso. Da mesma forma como a gente também tem o que? A membrana plasmática. Ela é robusta. Ela é grossa. Que ela é preenchida ali por uma camada de o quê? Por uma bicamada de fosfolipídio. Tá entendendo? E o que que acontece nisso aqui? Essa parte aqui interna, esse aro aqui, tá? Esse aro é como se fosse o quê? O nosso citoplasma. Tudo bem? Tranquilo? E aqui onde a gente tem esse pião, a gente tem o quê? O núcleo da célula. Tudo bem? Bom, de que forma o citoplasma vai configurar o formato de uma célula? Da mesma forma como está esse aro aqui. Esse aro, se você reparar bem, ele não está sendo preenchido por várias hastes metálicas? Por várias hastes aqui? Sim ou não? Por vários tubinhos aqui? A mesma coisa também tem o citoplasma. O que que acontece nisso aqui? Se eu quebrasse, se eu quebrasse essa haste aqui, o que que ia acontecer se eu subisse na bicicleta? O que que ia acontecer? Vamos supor que eu quebrasse a metade dessas hastes aqui. O que que ia acontecer se eu subisse na bicicleta? Eu ia empenar o quê? A roda. Por quê? Porque eu não tinha esses microtubos aqui. A pressão do meu corpo no aro ia entortar, ia empenar. Então, o que que acontece? No teu citoplasma, assim, no aro da bicicleta, eu tenho microtubos que vão o quê? Que faz justamente configurar a célula ao quê? A suportar as pressões internas dentro dela. Deu para entender? Além também desses microtubos, se você reparar bem, eu tenho vários, né? Dentro aqui de um raio, a gente tem várias acetas aqui e essas acetas estão configurando o quê? Um formato esférico. Um formato oval aqui desse aro. A mesma coisa também vai acontecer com a tua célula. Esses microtubos, eles vão configurar o quê? O formato da célula. E eu não tenho essa roda aqui? Como é que tu faz a roda girar? Andando. Mentira. Mas vamos supor que ela estivesse assim, de cabeça para baixo. Como é que tu vai fazer esse troço aqui girar? Você vai botar tua mão aonde? Nessas hastes e empurrar. Ou seja, vai dar uma movimentação. A mesma coisa também acontece aqui. Esses microtubos, conectados, formando um aro, vai permitir com que essa célula venha a se movimentar, se locomover. Deu para entender? Ficou fácil isso aqui ou não? Ficou fácil? Eu falando assim, vocês estão entendendo? Está ficando fácil ou não? Aline, está tranquilo? Está conseguindo entender? Aline, o restante do pessoal aí. Está fácil, assim. Estou pegando essa imagem assim. Está ficando fácil para vocês entenderem? Aí, ó. Beleza, show. Aí, o que acontece? Aí, pô. Isso aqui é uma imagem ampliada, né? Aí, pô. Dentro desse citosol aqui, né? Que eu estou dando um exemplo aqui nesse ano. Aí, aqui nesses espaços, você tem que ter um líquido citoplasmático. E dentro desse líquido, você tem as organelas citoplasmáticas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Então, pô. Num pneu de uma bicicleta, a gente está aprendendo o que é um cetoesqueleto. Só o que que acontece? Nessas hastes aqui, né? Que está justamente sustentando o aro. Voltando aqui para a célula. Esses microtubos que estão sustentando essa célula. A gente tem justamente aqui o nome desses microtubos. Tudo bem? Tranquilo? Nós temos o nome deles. São três tipos de filamentos proteicos. Filamento é esse aqui, ó. São três tipos de filamento que a gente tem. A gente tem, por exemplo, os microfilamentos. Certo? Nós temos os filamentos intermediários. Ou intermédios. Tá? E nós temos aqui os microtubos. Ou microtúbulos. Tudo bem? Microtúbulos, desculpa. Então são três. Microfilamentos. Filamentos intermediários. E microtúbulos. Quem são esses caras aqui? São essas hastes. Desse aro, desse pneu. Tudo bem? Tranquilo? Desse aro, dessa bicicleta. Desculpa. Agora a gente vai aprender a função de cada maluco. É o que eu vou ensinar agora para vocês. Tranquilo? Beleza? Show? Até aqui. Entendeu? Até aqui. Está tranquilo? Conseguiu absorver? Conseguiu tirar dúvidas? Sim ou não? Não. Não. Aí agora a gente vai aprender cada maluco desse. Aí fica fácil para você entender. Por exemplo, vamos lá. Quem eu vou falar aqui primeiro? Vou falar desse cara aqui. Microfilamento. Quem são esses malucos aqui? Olha só. Esses camaradas aqui, esses microfilamentos, eles vão ficar bem na extremidade da célula. Então volta aqui para o pneu. Eles vão ficar aqui, bem na extremidade desse aro. Está vendo? Para de ficar olhando aqui no meio. Olha para aqui onde eu estou passando a seta. Então eles vão ficar bem aqui, bem na extremidade. Está vendo? Extremidade. Bem aqui na extremidade eles vão ficar. E o que vai acontecer? Geralmente esses microfilamentos que estão na extremidade da célula. Ok? Tudo bem? O que eles vão fazer? Eles são preenchidos por duas proteínas. Eles são preenchidos por uma proteína que a gente chama de actina. E eles serão preenchidos por uma outra proteína que a gente chama de miosina. Essas duas proteínas, actina e miosina, a gente ouviu muito falar dela o que? Nas células musculares. Muito bem. Então o que eu estou querendo falar para você? Eu estou querendo lhe dizer que geralmente esses microfilamentos, eles se encontram em maior abundância onde? Na célula muscular. Tudo bem? Tranquilo? Então na célula muscular a gente encontra o que? A gente encontra o maior preenchimento desses microfilamentos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Tá? Aí, o que vai acontecer? Só voltar para cá. Além de ser preenchido por microfilamentos, e além também deles ficarem aqui na extremidade dessa célula, uma outra funcionalidade desses microfilamentos é o seguinte. Eles ajudam, eles auxiliam a célula a gerar uma certa movimentação. Tudo bem? Além dessa certa movimentação que ele auxilia, ele também participa o que? Ele vai participar da sustentação mecânica. Então é ele que sustenta esse cara aqui, então ele sustenta esse cara aqui, igual como está aqui no ar. Ele está fazendo aqui a sustentação. Tudo bem? Então essa ponta aqui que você está vendo aqui, vamos simplificar. É como se fosse o que? É como se fosse o microfilamento. Fica na extremidade da célula, é preenchido por actinimiosina. Qual é a funcionalidade dele? Gera movimentação. Se você empurrar aqui, é isso aqui que está ancorando todos eles aqui. Então isso gera uma movimentação. E também está auxiliando o que? Ele auxilia o que? Na sustentação. Então ele oferece proteção ao que? A pressão mecânica dessa célula. Ou melhor dizendo, ele oferece sustentação mecânica dessa célula aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? O que acontece? Como a gente está falando... Cadê? Deixa eu voltar. Como a gente está falando aqui do microfilamento que ele está oferecendo, justamente a parte da movimentação, essa movimentação, como ela tem actinimiosina, eles são muito importantes na contração muscular, Isso é importante você entender. Isso é importante também para a divisão da célula e também para a locomoção da célula. Então tudo isso o microfilamento ele faz. Está legal? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Está tranquilo até aqui? Esse primeiro cara aqui que eu estou falando, está de boa? Vocês estão conseguindo entender ou não? Esse primeiro maluco aqui. Está tranquilo? Aqui. Acabei de falar. Olha. Vou correlacionar esse maluco aqui com essa hacha aqui do área da bicicleta. Microfilamento, ele é importante porque ele que vai fazer isso aqui. Ele vai projetar essas hachas aqui, certo? Tudo bem? Onde é que esse camarada ele fica? Ele fica bem aqui na hacha. Ele fica bem aqui na extremidade do citoplasma. Tudo bem? Essa pontinha aqui, tem na opinião do topiscano, tem a ponta daquela hacha ali? Então, daquela paleta? Então, vamos supor que aquela pontinha ali que está na extremidade fosse justamente esse microfilamento. Tudo bem? Qual é a função dele? Que você me perguntou. A função dele é o quê? Vamos lá. A função dele é... Primeiramente, você tem que entender que ele é preenchido por duas proteínas. Essas duas proteínas nós chamamos de actinemiosina. Tudo bem? Logo, você entende que esse microfilamento, a gente encontra ele o quê? Em célula de tecido muscular. Tá? E ele, o que ele vai participar? Ele participa o quê? Na locomoção da célula. No caso da célula muscular, o que ele está permitindo? Contração da célula. Contração das miofibrilas. Sim ou não? Sim. Tudo bem? Tranquilo? Além dele participar e auxiliar da locomoção, o que ele vai participar também, Aline? Se você repara bem, é esse cara aqui, que está justamente ancorando com o quê? Com o peão aqui dessa roda. Sim ou não? Então, ele está configurando o quê? Ele é o pilar. Então, ele está suportando o quê? O peso. Então, esse microfilamento aqui para a célula, o que ele está fazendo? Ele está justamente o quê? Fazendo uma sustentação mecânica da célula. Certo? Tranquilo? Tudo bem? Ó. Para um pouquinho de anotar. Para um pouquinho de anotar aí. Não anota nada, não. Para de anotar. Eu vou escrever para você. Não precisa anotar agora nada, não. Para de anotar. Para de anotar tudo. Tudo, 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 tudo. Fala só aqui em mim. Ó, porque se você anotar, você não vai entender. Não vai entender nada. Então, para de anotar. Não precisa anotar não, que eu vou escrever para você. Fica tranquilo. Preste atenção em uma coisa aqui, ó. Você me deu a resposta. Você falou para mim que o citoplasma, ele vai configurar o quê? O formato da célula. Como é que ele vai configurar? Porque no interior desse citoplasma, nós temos filamentos proteicos. Igual como se fosse o quê? Esse aro dessa bicicleta. O aro da bicicleta é o teu citoplasma. E por que esse aro aqui, ele tem um formato esférico? Porque eu tenho várias paletas passando sobre esse peão, que no caso seria o núcleo. Né? E ele vai ficar o quê? É ancorado. Né? Ao quê? A justamente essa roda. A esse aro ali. Ou seja, a nível celular, esses filamentos, eles vão se encontrar, eles vão se ancorar o quê? Ao citoplasma. E o citoplasma vai ficar ancorado o quê? Ao membrana plasmática. Dando o formato aqui da célula. Não copia nada. Tá? Aí o que que vai acontecer? Como a gente tem vários filamentos, igual como é aqui no ar aqui da bicicleta. A gente tem várias paletas aqui. O que que vai acontecer? É, nós temos, né, é, o... Nós temos três tipos de filamento. Nós temos os microfilamentos. Nós temos os filamentos intermediários. E nós temos aqui os microtúbulos. Tá legal? Então nós temos três tipos. A mesma coisa vai acontecer aqui com a área da bicicleta. Eu tenho várias hastes. Várias hastes. Aí o que que vai acontecer? Né? Vamos aprender aqui. O primeiro aqui que eu tô falando com você, a gente tem o microfilamento, né? Esse microfilamento, qual é a função dele? Geralmente ele tá onde? Ele tá na extremidade da célula. Então ele tá na extremidade da célula igual como tá aqui, ó. O início aqui dessa haste aqui, ó. Ela tá bem aqui na extremidade dessa célula. Tudo bem? Tranquilo? Ela tá bem aqui na extremidade dessa célula. Certo? Qual é a função, tá? Desse microfilamento que tá na extremidade dessa célula aqui? Qual é a função? Não copia nada. Qual é a função? A função é justamente o quê? Suportar o quê? As pressões mecânicas. Igual como tá aqui nesse aro, ó. Por que que ele se acopla aqui ao aro? Por que que ele se acopla aqui ao aro? Porque quando você for montar na bicicleta, ó. Suporta a tua pressão. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó. O que que ele vai fazer? Ele... Cadê? Ele fornece sustentação mecânica. Certo? Se você reparar bem, ó. Como essas palhetas aqui desse aro, né. Eles estão tudo aqui, ó. Bem aqui na periferia. Isso aqui tá dando o quê? Isso aqui tá dando um formato que é esférico a esse aro da bicicleta. Então, pra célula, o que que esse microfilamento ele tá fazendo? Ele configura o formato básico da célula. Então, ele participa disso. Sem contar também no seguinte, ó. Se tu botasse teu dedo aqui e girasse, o que que ia fazer com esse aro? Ele ia se movimentar. Então, esse microfilamento, o que que ele vai participar? Ele participa da movimentação, da locomoção da célula. Aí é só você correlacionar. Tudo isso eu tô falando e eu vou escrever. Se eu tô falando pra você que o microfilamento ele tem actinimiosina, qual é a célula do teu corpo que mais tem actinimiosina? Qual é a célula do teu corpo que mais tem actinimiosina? Músculo. Célula muscular. Então, na célula muscular, o que que ele vai fazer? Ele vai permitir locomoção? Ele vai permitir o quê? Contração. O quê? Das fibras musculares. Tudo bem? Tranquilo? Deu pra entender essa parte aqui? Agora eu vou digitar pra você. Essa parte, deu pra pegar? Aí, vamos lá, ó. Agora eu vou digitar pra vocês, ó. Pera aí. Vamos lá, ó. A respeito aqui dos microfilamentos. Ó, vamos lá, ó. Uma coisa importante. Eles são os mais finos, tá? Desse citoesqueleto. Tudo bem? Tranquilo? São os mais finos. Eles são compostos por actina e miosina. Miosina, tá? Isso é importante. Eles são prevalentes... Tá mal? Escrevi prevalente errado. Eles são prevalentes aonde? Na extremidade da célula. Tudo bem? Eles ajudam o quê? Eles ajudam na movimentação. E for... Foi mal. E fornecem sustentação... Sustentação mecânica. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Em relação... A movimentação. O que é importante a gente saber, né? Em relação à movimentação... Em relação à movimentação... Eles estarão envolvidos o quê? Eles vão estar envolvidos... Na contração muscular. Foi o que eu falei pra você. Tá? Isso é importante. Eles vão estar envolvidos na divisão celular. Divisão celular, mas tem que fazer a movimentação. E também vai estar envolvido o quê? Na locomo... Locomoção. Além do quê? Além também, ó... De oferecer... Né? Força. Tá? E... Formato o quê? Formato... 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 Formato básico... Básico da... Da célula. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Observação a se fazer. Observação a se fazer. Tá? Eles... Eles... Fornecem... Fornecem... Tá? A maior... Parte... Da... Sustentação... Tá? Mecânica... Da célula. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Pessoal... Pessoal aí... Eu tô perguntando isso, mas é... Porque vocês sabem que eu sou assim mesmo. Mas isso aqui... Tô conseguindo... Associação assim com esse área dessa bicicleta. Tá ficando fácil pra vocês compreenderem? Ou ainda tá um pouco difícil? Fala a verdade. Tô... 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 Tá ficando fácil? Peguei esse ar assim, eu acho que Ficava mais fácil Aline, deu pra pegar direitinho? Tá tranquilo, mas essa parte aí Carolina, tu tá conseguindo entender? Olha lá, hein? Não é mentir não, hein? Se tiver eu explico, tem carro não Vê a gente aí da turma, hein? Como é que tá? Ficou fácil, né? Pegando assim, um ar assim, explicando Bom, eu acho que fica fácil, né? Pode continuar? Pode, restante aí do pessoal aí Que ainda não falou Posso prosseguir ou ainda tá com dúvida ainda? Pode falar, hein? Eu brinco assim com você, mas aqui comigo Não tem essa não, tá? Pode, olhinho, tá tranquilo? Tá de boa? Deu pra captar? Bruno Deu pra absorver aí? Deu pra pôr, professor? Me achei, pô Agora foi, agora Agora eu tô Tô no caminho certo Tá de boa, então? Vamos lá, então, ó Então, vambora Deixa eu ver Gisele Né? Natália tá bem clara Né? Rafaela Tauane Né? Tá de boa? Vocês aí, vocês aí Que tão mais quietinho aí Tá tranquilo? Tá com dúvida aí? Pô, professor Eu tô entendendo nada Fala pra mim aí Tá? Não é porque eu tô sendo chato, não Só pra eu saber mesmo Tá beleza Então, vambora, ó Ih, Tauane Tauane já foi embora Tauane tá dormindo Tauane foi embora Foi pro limbo Cadê? Vitória também? Pô, Vitória também é chata pra caramba Tauane Tauane Sem enjoada Pô, que entrou no grupo Fala nada Pô, que tá uma múmia Ela é chata, caramba Pelo nome dele é chata Puta, né? Pô, eu tinha que ficar Picar sem ninguém Na cadeia, sacanagem não Pô, ela mandava pra mim Mensagem era Oito horas da noite Domingo, cara Professor, eu me borde Põe no grupo, professor Me dá a matéria, professor Professor, qual o trabalho? Pensa, cara Domingo Pô, domingo eu tô passeando Tô curtindo Com meu filho Caraca, tô com a minha esposa Caraca Imagina, cara Pensa na pessoa chata Imagina Quem é que vai mandar mensagem pra você Domingo pra ela estudar? Nem eu leio Nem eu Nem eu Nem eu estudo domingo Não consigo Pô, domingo não dá não Não tem Ah, que isso Não dá? O que? Pelo amor de Deus Também sou filho de Deus também Consigo no domingo Deus que me livre Pô, eu passo longe É, né? Brincadeira Vamos lá Então, ó Continuando Então, aqui a gente falou Desses microfilamentos Agora eu vou pra esse segundo aqui Tá acabando já O segundo aqui que eu tenho A gente tem uma coisa Que a gente chama de filamentos Tá? Filamentos intermediários Os filamentos Só abrir aqui Porque eu não enxergo de longe Os filamentos intermediários Que são esses amarelinhos aqui Tá? Se você reparar bem Olha só Se você olhar bem pra esse maluco aqui Você tá reparando que ele tá sustentando Uma organela citoplasmática aqui? Tá vendo? Ele tá sustentando Isso aqui é uma mitocôndria Por quê? Porque a função desse cara amarelo aqui É justamente fazer o quê? Ele vai justamente Estabilizar Opa! Não copia não Ele vai justamente estabilizar O posicionamento Da organela citoplasmática Então é como ele se encaixasse Como ele tem vários tubos Esse maluco Ele vai posicionar Cada organela Em um determinado local Tudo bem? É aquele negócio Que os outros falam pra você Lá atrás Falando Ah, o citosol é um líquido Sim, é um líquido Muito bonito Só que essa porcaria desse líquido Tá cheio de filamento Que confere sustentação Alguns É pra célula E outros São para as organelas Como nesse caso O filamento intermediário O próprio nome já até diz O que ele vai fazer Ele vai intermediar Qual é uma das funções Uma das Qual é uma das funções dele Ele vai justamente Posicionar as organelas Em cada lado Por isso quando você vê Aquela organela Tá bem ali posicionada Bem ali ajustadinha Por quê? Porque eu tenho essa estrutura Que vai Que vai justamente Configurar isso aqui Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Aí olha só Que coisa interessante Em comparação ao microfilamento Ele é mais grosso Se comparado com o microfilamento Que a gente vai observar Que o microtúbulo Ele é o mais grosso De todos eles aqui Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá Olha O que vai acontecer? Esses filamentos intermediários Eles geralmente Eles são encontrados Em parte de células Mas essas células aqui Tá? Elas são Como se fosse isso aqui Tá vendo? Tem uma organela Citoplasmática aqui Né? Quem? O núcleo O núcleo é uma organela Citoplasmática Sim ou não? Sim né? Lógico né? Então se você reparar Igual como tá aqui O área dessa bicicleta Essas hastes aqui Não tá conectando Esse núcleo aqui Dando um exemplo Tá? Tá conectando esse peão Então tá sustentando Esse maluco aqui Se eu arrebentar isso aqui Tudo o que vai acontecer Com esse peão? Ele cai no chão Tranquilo? Beleza? Show? Então o filamento intermediário Mais uma vez Ele vai justamente Posicionar De maneira Correta Essas organelas Só que ele É mais encontrado Em que? Em células Que estão Sujeitas a estresse mecânico Eles são mais encontrados Aqui Tudo bem? Tranquilo? Olha só que coisa legal Ele também vai ajudar A posicionar o núcleo Da célula Tá? Igual como eu tava aqui Ó Ele ajuda a posicionar O núcleo da célula Tá? E também É Esse camarada Ele ajuda o que? Ele ajuda a ligar Uma célula Com a outra Tá? Então ele confere Justamente isso Essa é a função Desse filamento Intermediário Então vamos escrever Ih, peraí Fiz besteira Então ó Vamos escrever aqui ó Ó Vamos lá Filamento Intermediário Então o que ele vai fazer Né? São encontrados Tá mal? São encontrados aonde? São encontrados em Partes de células Não é isso? Sujeitas A estresse Né? Outra coisa Eles ajudam O que? A estabilizar Né? Estabilizar Posicionar O que? As Ajuda a estabilizar O que? As organelas Como o núcleo A profissão Então o núcleo Ele está Bem ajustado Ali no centro Da célula Por causa Desse filamento Intermediário Sim Tá? E também Eles vão Ajudar O que? A ligar As As células Tá? Uma Com As Outras Tudo bem? Lembra que eu falei pra você Da proteína Tá acabando já São nove e dez Faltam só Bota aí mais dez minutinhos Eu vou encerrar Lembra que eu falei pra você Da proteína As proteínas que ficam ali na superfície Elas não seriam ali a comunicação De uma célula com a outra Lembra que eu ensinei isso pra vocês? Elas vão Elas vão fazer essa comunicação E esses microfilamentos Também vão permitir Essa comunicação entre elas Beleza? Tranquilo? Show? Tá todo mundo de boa? Tá todo mundo entendendo? Tá suave na nave? Tá de boa aqui? Tô escrevendo aqui pra vocês Aqui Pro pessoal tirar print Pro pessoal escrever Tá? Tranquilo? Então ó Primeiro Não tô brigando com ninguém não Tá? Primeiro aqui Tá? Escuta aqui Presta a primeira atenção Aí depois eu vou Digito pra vocês Tá bom? Tô brigando não É só mesmo pra facilitar Pra vocês absorverem Mais conteúdo Tranquilo? Show de bola? Tranquilo Aline? Ó Escrevi aí pra tu aí Já é? Pessoal aí também Tá? Tranquilo? Tranquilinho? Show? Só pra encerrar aqui Tá? Pra matar logo isso aqui Pra não deixar pendente nada Pra quarta-feira Então ó Quem é que tá faltando? Tá faltando quem? O micro O microtubo Tá? O microtubo Ou microtubulus Eles são os mais grossos Tá? Desses filamentos proteicos Tudo bem? São os mais grossos E também são os maiores Do citoesqueleto Então isso é importante A gente saber Tá ok? Tranquilo? Outra coisa aqui também Rapidinho Calma o documento aqui no chão Pera aí Tá? Então ó O que é importante A gente saber? Ué Pera aí Voltou a câmera Pronto Tá? Então eles ó São os maiores Tá? São os mais longos Tá? Isso aqui é importante Eles não são ramificados O que é isso ramificado? Isso aqui ó Várias ramificações Eles não são Então isso é importante Você saber Tá? Eles não são ramificados Como tá aparecendo aí Pra vocês ó Professor o que é uma ramificação? É isso aqui ó Essas várias divisões aqui ó Tudo bem? Eles não são ramificados Então isso é importante Você também saber Certo? Qual a outra coisa também dele? Eles crescem Olha só Vou voltar lá pro meu Vou voltar lá pro meu Pro meu aro Eles crescem Em direção à Periferia Então ó O núcleo não tá aqui? Tô dando exemplo tá? Eles vão crescer Em direção à Periferia da célula Tudo bem? Tranquilo? Ele não vai dar essa ramificação assim ó Tchut 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 Como se fosse uma arborização O que é a arborização? A capacidade que tem de você fazer Como se fosse arvo né Criar ali arbustos ali Então ele não vai fazer isso Ele vai só se prolongar Então esse prolongamento dele O que é que vai fazer? Vai ser em direção À periferia da Célula Igual como tá aqui Tudo bem? Qual é a função dele? O que é que ele vai ajudar aqui Pra essa célula? Ele vai ajudar o que? A determinar o formato da célula Então ele ajuda justamente nisso Ah, mas o outro Você falou pra mim Que ia acontecer Sim, o outro vai configurar o que? A característica básica O microfilamento Característica básica da célula Só que esse camarada aqui Ele vai determinar o que? O formato dessa célula O tamanho dessa célula aqui Ele vai determinar Lógico Igual como isso aqui ó Dependendo aqui do tamanho dessa aste Você tem o que? Você tem a numeração dos áreas da bicicleta Sim ou não? Sim Como é que você vai saber qual que é o área menor ou maior? Pelo prolongamento dessas aste Por isso que você tem a diferença de tamanho de pneu Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show Além disso, o que ela vai fazer? Ela vai permitir Olha só que coisa legal O microfilamento Ele vai permitir o que? A movimentação De vesículas Tá? Então ele permite essa movimentação De determinadas vesículas Por exemplo Os lisossomos Olha só que legal Tudo bem? Tranquilo? Ele vai permitir isso Né? Então vesículas secretoras Ele permite Né? Ele também ó Que coisa legal Como ele vai né Cadê minha seta? Como ele vai se prolongar A periferia da célula Ele também faz determinadas projeções Essas projeções Ó o que nós chamamos de Cadê? Que nós chamamos de Cílios E flagelos Então o que que acontece? Esse prolongamento desse microtubo Né? Vai dar o que? Algumas células A característica delas serem o que? Flageladas Ou Ciliadas Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Tá? E a gente sabe né Que esses cílios Né? Esses microtubos Que tão formando esses cílios E flagelos Eles são ancorados Tá? A um corpo Que nós chamamos de Corpo basal Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Tranquilo sim ou não? Fala aí pra mim Show? Então essa Só voltando aqui pra nós Tá? Essa aqui é a característica Desse maluco aqui Tudo bem? Então com isso A gente encerrou Esses três caras Vou só escrever Pra gente aqui A função dos microtubulos Tá? Porque como eu escrevi os dois Né? Tem que escrever o terceiro Então o que que a gente vai entender? Foi mal Professor Por que que você falou foi mal? Porque Como tá gravando aqui Então as vezes Eu tô digitando rápido Aí eu erro aqui Eu falo assim Então eles são os mais longos Outra coisa Eles são loucos Tá? Embora eu não falei O que que a gente vai entender? Eles não são ramificados Tá? Então eu expliquei pra você O porquê Tá? Eles vão crescer o que? Eles crescem Em direção a onde? Aonde que eles vão crescer? Em direção a Periferia da Célula Tudo bem? Outra coisa Eles ajudam o que? Eles ajudam a Determinar O Formato da Célula Eles ajudam nisso Né? Eles também O que que eles vão fazer? Eles também Ó Ajudam No movimento Movimento Das Peraí Movimento das Orga Das organelas Tá? Como nesse caso aqui Como vesículas Secretoras Ok? Tranquilo? E também Eles vão auxiliar o que? Nas Projeções Projeções o que? Celulares Tais como o que? Tais como Cílios e Flagelos Tudo bem? Tranquilo? Beleza até aqui Pessoal? De boa? Tranquilinho? Pode copiar Foi aí? Tranquilo? Show? Pegou aí todo mundo? Aí aqui ó Pode copiar Bruno Fica tranquilo Então ó Isso aqui são Esses filamentos Tá? Há uma coisa Interessante Eu só vou só falar aqui Não tem os microfilamentos Vai passar batido Tá? Na extremidade Desses microfilamentos Nós temos Projeções Digitiformes O que é uma projeção Digitiforme? É em formato de dedo Digitiforme Tá? Forma Digito Digitar o dedo Então Digitiforme Então o que acontece Nisso aqui? Então Na perifinia Na perifinia não Na extremidade Desses microfilamentos Ó Tá aqui o núcleo Então na extremidade Desses microfilamentos Nós temos uma estrutura Que nós chamamos de Microvelocidade Tá? Onde vai Seria o que? Na captação De nutrientes Na absorção De substâncias Né? Isso aqui é muito comum O que? Em camado Que epiterial Então por exemplo Célula digestiva Olha só o que Que eu tenho Eu tenho essas Microvelocidades Que são projeções Desses microfilamentos Que se encontra onde? No citoplasma Celular Ok? Tranquilo? Show? Isso é o que eu queria Falar com vocês Tá? Ok? Ó Filamentos intermediários Né? Como é que eles são? Né? Núcleo Filamento intermediário Né? Microtúbulos Né? Ó o núcleo Microtúbulo Né? Só essas faixas Aqui né? Vermelho Vermelho Amarelo Aqui Ah não Perdão Microtúbulo Esse verde Foi mal Show de bola? Tranquilinho? Show? E aí Alguém? Alguma dúvida aí? Alguém quer Falar alguma coisa? Só uma coisa Importante Também falar Mas Eu vou falar Porque eu não sei Se cai em prova Para análises clínicas A prova que eu falo Não é prova técnica Não é prova nível de concurso Esses túbulos Né? Tirando ali o microtúbulo O O Filamento intermediário Não O filamento intermediário E microtúbulo Né? Que eu estou confundindo com Estou confundindo com esse cara aqui Ó Estou confundindo com microfilamento Tá? Então o microtúbulo E o filamento intermediário Geralmente aí São preenchidos Por uma proteína Que a gente chama De tubulina Tá? Enquanto ali O filamento O microfilamento Desculpa Ele é preenchido Com actinimiosina Tá? Eu não sei Vai clicar isso aí Na tua prova aí É bom que tu sabe Esse troço Tá bom? Na minha eu não vou botar isso não Então na minha Se eu for botar Eu vou botar isso aí Que eu acabei de escrever Tá bom? Tranquilo? Eu só estou falando Mesmo só para curiosidade Tá? Tranquilo? Show? E aí pessoal? Está de boa? Está tranquilinho? Não? Ó Eu vou só querer Só falar só desse camarada aqui Eu vou só falar O início dele Tá? Aí na quarta-feira Eu vou falar dessa função Aqui dele aqui pra gente Tá bom? Tá? Bem rapidinho aqui São nove e vinte e dois Pô professor Já são nove e vinte e dois Dá pra mim três minutos aí? Olha só Como a gente está falando De organela citoplasmática Antes da gente falar Do organela A gente tem que falar Do citoesqueleto A gente tem que entender Que o citoesqueleto Ele é formado por filamentos A gente Acabou de aprender Os três filamentos Que constituem o citoesqueleto Inclusive a gente sabe Da função do citoesqueleto Eu comparei ele Como se fosse um ar de uma bicicleta A gente aprendeu Cada um desses malucos aqui Tá? E como a gente está falando De organela A gente tem que falar Dessa organela aqui Que a gente chama De centrossomo Tá? Centrossomo É essa organela aqui Ó Ela fica bem próximo Tá? Ao núcleo Da célula Tudo bem? E essa estrutura aqui O que que acontece Né? Se a gente Dar um zoom nela A gente vai observar Que a gente tem Aproximadamente Pares Tá? De microtúbulos Tudo bem? Então a gente tem pares aqui Né? Um par de centríolo E um par de material Pério Centriolar Como assim professor? Como se fossem Vários andames aqui Ó Em pares Tudo bem? Tranquilo? Show? Então eu tenho Dois pares aqui De centríolo E eu tenho Um par aqui De microtúbulo Tudo bem? O que que acontece Nisso aqui? Esse camarada aqui É importante Sabe pra que? O centríolo O centríolo É importante Porque ele vai Configurar Tá? Ele configura A divisão mitótica Da célula Então ó Lembra desse desenho aqui? Cara esse desenho Era muito típico Em caderno de biologia Da quarta célula A oitava célula A oitava série Tinha muito disso Né? A oitava série Lembra quando tu fez A oitava série? Lembra disso? O pessoal falava Ó a oitava série É perigoso Lembra? Quem lembra desse troço aí? A oitava série É perigoso A oitava série É muito difícil Né? Onde tu começa ali A estudar ali É... Como é que se fala? Equação de segundo grau Né? Física Né? Aí na oitava série Era isso Aí tu tinha Aquele negócio De potência Braço de potência Lembra disso? Aí tu começou A estudar sobre as leis A lei de Newton Primeira lei de Newton Segunda lei de Newton Né? Ah não Foi sobre a energia Lembra das energias? Né? Energia igual massa Vez velocidade Lembra desse troço aí? Energia cinética Energia Elástica Existe isso Eu não me lembro Energia térmica Por um monte de pouco Eu estou a estudar esse troço Então o que acontece? Aí lá na tua oitava série Tinha esse troço? Pois bem Lá na tua oitava série Lembra que tu pegava Um caderno de biologia Tinha essa porcaria aqui? Lembra desse troço aqui? Aí tu viu uma aranha Bem aqui em cima Aqui Essa aranha aqui Que tá aqui em cima É o centríolo Qual a função dele? A função dele é justamente o que? É permitir com que a célula Venha fazer o que? A divisão mitótica Então lá O que é divisão mitótica? Divisão ali da célula Uma outra Inclusive a gente vai estudar A função de mitose E meiose É chato Mas tu vai aprender comigo Então o que é que acontece Nisso aqui? Esse maluco Ele permite Com que a célula Venha se desenvolver Então quando ela faz A divisão dela A célula que não tem A célula é nova ali Esse maluco Ele passa pra ela Ele repassa Ele cria uma cópia dele ali Permitindo com que essa célula Também Possa futuramente também Fazer a sua divisão Então essa é uma das funções Do centríolo Centríolo não Desculpa Do centrossomo Dentro desse centrossomo Aí sim Nós temos esses centríolos Nesse centríolos aqui Nós temos esses filamentos De microtubos Certo? Né? E também A gente vai ter um material Né? Que a gente chama de material Périocentrular Né? Périocentrular Tudo bem? Tranquilo? Show? Nós temos um material aqui Que a gente chama de material Périocentrular Dentro desse maluco Tá? E esse material Périocentrular É... Ele... Ele vai configurar Né? Essa capacidade da célula Fazer essa divisão Tudo bem? Professor fala Rapidinho Fala pra mim Bem rapidinho aqui Diga Uma célula que não tem Esse centrossomo Ela consegue fazer A divisão mitótica? Não Não consegue fazer A divisão mitótica Tudo bem? Tranquilo? Envolvendo Centríolo Tá? Então ó Voltando aqui Eu vou fazer um resumo Falando sobre organela citoplasmática Eu tenho uma organela citoplasmática Eu só tô só retornando aqui pra você Tá? Ô Bruno Eu tenho uma organela citoplasmática Que ela fica bem próxima ao núcleo Pra ela ficar rente aqui ao núcleo A gente chama ela de centrossomo Tá? Dentro desse centrossomo Dentro desse centrossomo Esse maluco aqui amarelo Tá? Ele tem Pares de centríolos Tá? E ele tem um material que a gente chama de material periocentrolar O que que são esses centríolos? Né? Esses centríolos são justamente que esses andames Né? De microtúbulos Tudo bem? Tranquilo? E o que que eles vão configurar? Eles como estão aqui em pares Ele permite com que a célula Venha fazer a sua divisão mitótica É como se fosse aqui ó Eu tô dando um exemplo aqui pra você Né? Você tá aqui numa bola, certo? Você tá dando uma bola Então você pega assim uma Você pega assim uma Uma pessoa assim de Sei lá De 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 porrete Né? E tu fica assim ó Batendo nessa bola Pra ela se expandir Pra ela arrebentar Pra tu sair É a mesma coisa que tá acontecendo aqui com esse cara Esses pares permitem o que? Permitem justamente a divisão Dessa célula Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Tá? Vai permitir essa divisão mitótica Aqui Ok? Aí eu tava falando aqui ó A célula que não tem esse centrossomo Tá? Infelizmente não consegue fazer o que? A divisão mitótica Tudo bem? Tranquilo? Show? Aí só aqui a nível de conhecimento Isso aqui é importante ó Durante a divisão celular Durante essa divisão aqui que a gente sabe Inclusive a gente vai aprender Passo a passo O que que a gente vai entender? Esses centrossomos Né? Que são esses malucos aqui Ó Eles vão se duplicar Tudo bem? De modo que as gerações seguintes Né? Das células Elas tenham o que? Elas tenham a capacidade de fazer uma divisão celular Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Coisa pra caramba né? Coisa pra caramba Show? Aí na quarta-feira Eu vou explicar isso aí Eu vou Eu explico de uma maneira mais aprofundada pra gente Mas eu só queria só falar desse cara Que quando as vezes a gente fala da divisão mitótica Né? Quando a gente tá lá na Não tô desmerecendo ensino nenhum Pelo amor de Jesus Mas quando a gente tá lá Né? No ensino fundamental Né? Até oitava cena é isso Lá no ensino fundamental Até mesmo no ensino médio Né? Quando o professor fala da divisão mitótica Aí tu vê aquela porcaria daquela aranha Né? Aranha né? Eu que falo assim Aí você vê aquele troço Mas pô Que porcaria é essa aí? É justamente esse centroossomo Sem ele A gente não consegue ter essa divisão mitótica Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Aí na quarta-feira Eu vou explicar um pouco Aí eu me aprofundo em sírio Me aprofundo em flagelo Explico as outras organelas pra gente Tá legal? Tranquilo? Vou elaborando mais material Aí eu vou mandando pra vocês O conteúdo de hoje Tá? E tem inclusive uma palinha da de quarta-feira Já foi lá no grupo de vocês Tá lá no grupo Tá legal? É só vocês verem Eu vou encerrar aqui a gravação